E aí rapaziada e moçada do canal, chegou mais um cara e esse aqui é pesado, eu acho que dessa vez eles acertaram a gente já tá aqui com o resto da gangue, daquele pedido que eu fiz, chegou tudo, só veio um repetido como vocês viram no outro vídeo e aqui tem um, se tiver chegado certinho vocês vão se surpreender, bora abrir Bora cara, quase, quase uns 4 meses esperando isso aqui chegar Eu tô achando a embalagem pequena, porque eu peguei o combo né, o que era maiorzão, que tinha tudo né porque quando você vai ver lá no site né, eles vêm dizendo aqui, aqui, tem esse aqui completo A minha ideia é igual de novo É não amor Olha, essa parte aqui ó, vem com imã, tá vendo? Que é pra tu segurar as bolinhas amor A tua cara dela é ótima gente Aí veio Valeu meu céu Veio um tanto de coisa aqui dentro cara Eita que eu não vou saber nem montar amor Oxente Uma liga Duas ligas Dois Três Quatro Arroa Cinco Seis Ó Ó Aqui vem uma, vem umas, umas esferazinhas cara Ah não Ah não Pelo amor Ah Olha isso aqui Acho que miçanga é É miçanga Miçanga amor Vou botar aqui dentro essas miçangas Aí veio Aí veio o queimar aqui dentro Uma pirrida Uma pirrida que eu não sei o que é Outra Pirrida com imã aqui também Mais duas pirridinhas Um monte Olha Olha isso aqui Ah Olha Ah rapaz Aqui amor Ó Ó Esse aqui são os dardozinhos Ó E Aqui A ponteira de cima né Eu acho que é É Acho que essa aqui é a ponteira de cima Ele não veio manual não É que é na graça de Deus Você tem que saber montar Mas é isso aqui ó Viu Aqui Um sorim extra Dois sorim extra É o kitzão completão Aí veio Que é isso meu Deus do céu Não Brás Tu tá tentando adiviar É o braço e leite É o relógio Ah é Ah é Pra proteger o punho Um bracelete Isso aqui é a calcinha amor A calcinha sexual Que é isso Depois eu vou olhar pra certinho Vem outra parte da calcinha sexual Tem calma Ah Que cara hein Vou usar na balestra também Ó Carretilha É mas isso aqui é a carretilha de Eu não sei o nome dessas bichas Ela É pra você usar em balestra Né Você não joga a linha igual você joga na linha da carretilha normal não Você bota a linha aqui dentro Você bota a linha aqui dentro É quando você atirar Tirar isso aqui ó Você amarra a linha e ele vai junto a linha né Aí depois você ó Só puxando o peixão Não tá pescando nem de vara vai pescar com isso aqui né amor Então Então Calma Calma Essa aqui gente é o modelo completasso Que é que vem aqui dentro meu Deus do céu A linha A linha Duas partes que eu não sei pra que que serve Aqui Na parte para botar a carretilha Zinha Outra coisa muito pesada Olha isso Olha isso meu Deus do céu Eu não vou saber montar isso nunca amor Olha um laser Vem carregado Não Casualmente nem funciona Um laser veio, eu não vou saber montar isso nunca, nunca nesta vida, outro negócio aqui, outro negócio aqui, um milhão de parafusos, não tem nada não, peraí que não tem nem lugar para enfiar parafusos, ó, essa peça, mais um trilhão de parafusos e uma chave, rapaz, mas os caras não mandam nenhum manualzinho de instrução, e o cabo, olha esse cabo, que é o seguinte, ó, aqui a gente vai mais ou menos vendo, ó, entendeu, eu acredito que seja aqui, ou é aqui, ou é aqui, ou é aqui, ou é aqui, meu, cara, olha a confusão que é isso, ó, esse é um problema, gente, você pegar essas coisas, que eles não mandam manual, como é que a gente vai montar isso aqui, ó, porque se você olhar, é cheio de pecinha, tem a foto que você está vendo aqui do produto original, tá vendo, por essa foto você tem mais ou menos uma noção de como monta, eu não vou montar nesse vídeo, porque aqui eu vou passar o dia inteiro tentando ver, olha um tanto de soro, entendeu, veio um soro, e você vê, ó, eles não tem aonde, você não tem nem noção de onde ele vai amarrar, ó, eu sei, é bem aqui, ó, é bem aqui, ó, bem aqui, ó, sabe amarrar? Ah, espertão, e essa aqui vai dar aonde? Não, aí eu não sei marcar. Eu sei que isso aqui vai encaixar aqui, agora isso aqui vai encaixar aonde aqui? Ah, ela veio com um molde, amor, pode ser que esse molde, o molde bota aqui embaixo, é, o molde pega aqui embaixo, e isso aqui, esse aqui pega, o que será? Acho que é, amor, vai encaixar no molde aqui, ó, Ah, não, mas não pode ser encaixado aqui, porque muita calma nessa hora, gente, ó, essas ligazinhas aqui é a de jogar os dardos, ó, tá vendo? Ele é bom que eles já mandaram diferentes, que eu já pedi com o diferente pra você quebrar, né, que foi? Meu nariz, tá caçumbando, dá bom. Agora a verdinha, veio três, que eu acho que também é pra esfera, né, é pra esfera. Isso aqui é bem importante, que são os protetores, entendeu? Se eu não me engano, isso aqui é pra botar os dedos, deixa eu ver, isso aqui é pra botar os dedos aqui, ó, porque quando você for jogar, ó, se eu não me engano, é mais ou menos assim, ó, entendeu? Você tem que proteger bem a sua mão, porque essa bichinha aqui, cara, ó, isso é um dardo muito louco, cara. Eu vou até ver depois se tem outros modelos, e aqui eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu vou botar um trava-roscazinha aqui dentro, porque isso aqui é pra perder, e só veio três, só três. Isso aqui na primeira vez que eu jogar vai perder, amor, pode ter certeza, amor. Caramba, ficou bacana. Gente, vou ver como é que monta, ó, amor, ó, isso aqui, não tinha visto, ó, os parafusão tamanho, os parafusão de bem aqui, é, cara, muitas pecinhas pra gente montar, mas fique ligado que eu vou fazer o outro vídeo, eu vou montar ela, e depois vou desmontar, e montar junto com vocês, tá bom? Ó, me lembrando que carrete e o YouTube sofre. Quem gostou, sinta o dedão no like, beijão na bunda, até o próximo. É nóis! É nóis! É nóis!